Vamos falar agora a respeito do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas está de olho em alguns municípios, alguns muitos, 80 municípios que não conseguiram cumprir ou não vêm conseguindo obedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece um limite de gastos com o pessoal. Quem tem gente demais para pagar precisa demitir ou melhorar a sua arrecadação. Vamos falar com o repórter Indira Gomes, que vai trazer detalhes para nós sobre este assunto. Aqui está Indira. Indira, o Tribunal de Contas já fez um alerta a esses municípios, não é Indira Gomes? Boa tarde mais uma vez, Joelson. É isso mesmo. O Tribunal de Contas do Estado determinou que sejam notificados os 80 municípios que extrapolaram o limite de 54% da receita com gasto de pessoal. Esses municípios têm oito meses para se adequarem a esse limite de 54%. E nós começamos a partir de agora com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Plínio Clerto. Dr. Plínio, de que forma os municípios podem se adequar? Que providências eles devem tomar? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a recomendação é bem clara para todos os 80 municípios que estão na situação ilegal, ou seja, que violaram a Lei de Responsabilidade. é que eles façam um plano de reestruturação municipal com duração de oito meses e eles tomem providências para se adequar à Lei de Responsabilidade, ao limite de 54%, seja exonerando comissionados ou diminuindo a contratação de terceirizados e temporários. Então, é certeza que esses municípios vão ter que se adequar, eles vão ter que demitir pessoal? São os terceirizados que estão na mira das prefeituras agora, do Tribunal de Contas? Veja bem, qual é o problema? No momento em que se vai aumentando cada vez mais despesas com pessoal no município, ele perde a razão de existir. Tem município que gasta mais de 100% com o pessoal, em relação a esses dados de 2016, gastou mais de 100%. Então, o município que gasta 100% com o pessoal, ele entrou num processo de autofagia municipal. Isso significa que ele perdeu a razão de existir. O município existe para a coletividade. O recurso público é para, exatamente, financiar serviços como segurança, como no caso dos municípios, saúde, educação. E um município que financia apenas, que seus gastos são destinados apenas à folha de pagamento, o próprio município, ele perde razão de existir. Toplínio, o Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Bom, minha pergunta é o seguinte, é porque esse cálculo é feito em cima da relação entre a receita do município, o que ele arrecada, e o que ele gasta com o pessoal. Esse momento é um momento de dificuldade para muitos municípios. Então, a receita está caindo. Ou seja, a margem de contratação também está caindo. Não existe uma possibilidade disso virar um processo dominó e a redução de pessoal pode levar esses municípios à falência? O senhor não acha que existe a possibilidade de um meio termo aí, ou medidas que possam evitar o que está, inclusive, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o afastamento definitivo até de servidores efetivos em casos mais graves? Bom, essa questão dos servidores efetivos, a possibilidade do afastamento é bom não alarmar a população nesse sentido. Essa é a possibilidade última. Nós recomendamos a primeira alternativa, a diminuição da própria estrutura de cargos comissionados e terceirizados. além dos temporários. Então, essa seria a primeira alternativa. Acho que na maior parte dos casos, essas providências já serão suficientes para sanar, para se adequar ao limite. Talvez, um caso ou outro, possa ter uma justificativa maior, a diminuição da receita, que fez com que aumentasse o percentual. Aí a gente vai ver caso a caso. Obrigada, então, doutor Plínio Clerton. E a lista completa dos municípios que serão notificados está no cidadeverde.com. Joelson, você tem outra pergunta do estúdio? Desculpe. Eu só queria... Estou sabendo agora que você tem outra pergunta no estúdio. Pode ficar à vontade. Não, à vontade, Diracomus. Imagina, sem problema nenhum. Olha, eu queria, na verdade, entender o seguinte. Vocês constataram que esses municípios estão abusando das contratações sem concurso público? Vocês têm verificado esse tipo de comportamento inapropriado nas prefeituras? Também. Então, por isso, a primeira opção que nós pedimos, e o Tribunal de Contas aprovou por unanimidade, foi exatamente que o município se adeque, começando pelos temporários e comissionados. Em último caso, ele vai chegar aos efetivos não estáveis. É uma providência que já é até tardia, já era para ter sido tomada muito antes. Porque, como eu falei no início, se a gente tem municípios, existe um município recém-criado, por exemplo, Jardim do Mulato, que gastou mais de 100% com folha de pagamento, com despesa com o pessoal. Então, um município como esse, ele acaba tendo um comportamento autodestrutivo, porque ele não vai conseguir trabalhar para a população, ele trabalha apenas para si mesmo, para se autossustentar. Obrigada, então, doutor Plínio Clerto. E a lista completa dos municípios está no cidadeverde.com. Joelson. Muito obrigado, Indira, pelas informações. Obrigado também, doutor Plínio. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.